E a gente segue, regado a reggae, oi, 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 oi Quero jussara, quer fruta rara, lambuz a cara e lembra você E a catuaba pela calçada, na madrugada até o amanhecer Na lua cheia, ponta da areia, minha sereia, dança feliz E brilham soltrados, brilham telhados, da minha linda São Luís O livro Sozinho, Mas Não Só, de Upomone Vila Nova Um livro maravilhoso, que traz muitas coisas bonitas Aliás, só traz coisas bonitas, positivas Onde você pode tirar para a sua vida trechos, textos, pedaços De frases que te trazem alento, que te fazem compreender Que a vida é muito mais do que aquilo que aparentemente se apresenta aos nossos olhos Fala de coragem, fala que vida que segue Fala diante de dores Aquelas dores que nos acompanham durante a vida Quando a gente perde as pessoas amadas Quando a gente tem que dizer adeus Quando a gente não recebe o adeus Que de repente pode acabar com o relacionamento Isso acontece demais Principalmente na vida de alguns A certeza de que a vida não é parada Ela é dinâmica Ela é cheia de obstáculos Mas o maior obstáculo não está fora da gente Está dentro de nós, de cada um Quando nós não temos coragem de enfrentar Quando a gente percebe Quando nós nos percebemos menores do que somos Nós somos seres humanos, imperfeitos Temos que suportar muitas coisas Muitos altos e baixos A vida na realidade, como diz aqui em algum pedaço Sobre conquista E o ponto final Aqui na página 75 Fala assim, pode demorar como for Mas lembre-se que haverá um ponto final Aqui fala sobre um final Que poderá ser bom Para você no primeiro momento Mas pode ser bom Depois de um tempo O fracasso é o ponto de oportunidade Para o seu sucesso O segredo é não desistir Quer dizer, são frases São trechos Que falam Sobre sua força Sua força interior Basicamente O livro Sozinho, mas de um só Nos traz Realidades Que nós temos comprovado Dia a dia Minuto a minuto O importante É a gente perceber Maior do que nós somos Perceber lá dentro Não é o mundo Aqui fora Que vai Determinar Que nós seremos Ou que somos É o que nós temos Dentro de nós Assim diz O livro Sozinho, mas de um só É o que nós temos Que nós temos Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti